olha a lagoa d'água lá, meu deus prepara a lagoa, tem que baixar, tem que baixar pra pegar sem reflexo do vidro, vai filmar? já baixei? já baixei? é só baixa o som pra mim, a lagoa ali só pra não falar, pra ficar falando tudo estraga o vídeo oh, beleza olha a lagoa ah, quanta água, gente olha aí, Júlio, vem aqui, vem aqui a água ah, mas não choveu pra cá, hein olha aí, pessoal, a lagoa como aumentou essa água aqui, meu deus do céu coitado dos animais, né, andando no meio dela olha a sogra não, pode ir isso aí não tem problema, não tendo música não tendo música, pode botar, pode falar quero, quero ué, mas essa... viu essa cerca que tá aí, Júlio? eu não tinha esse vídeo eu nunca observei esse vídeo ah, olha o oceano atlântico dos dois lados, olha aqui isso já bate, a pessoa se invade a... o sítio de água ah, não tô nem ali, eu falo tudo tudo se não der olha só, gente olha só tu vai ter que passar pra água aqui meu deus, mas choveu pra cá Jesus Cristo minhas vaca que lindo é pior, né eles tem que avisar quando tem bastante água assim pro mundo meu deus do céu nunca tinha visto ah, olha se chover mais um pouco invade a casa deles lá olha as bergamotas olha as pedra da bergamoteira, Júlio chegamos 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 no rancho, Tchê no rancho fundo no rancho fundo olha meu cachorrinho então tchê 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 tchê